Boas pessoal e sejam bem vindos a mais um vídeo. Hoje vamos testar a Zestal Fontan. Uma caixa que traz 4 fontes. É da Pyromax. Tem o símbolo de Animals Friendly. Devem ser fontes muito silenciosas. Aí está. São de categoria F2. A caixa tem 40 gramas de matéria ativa. Tem aqui também em baixo a descrição dos 2 efeitos que faz. Isto porque temos 2 fontes que fazem crackling e 2 fontes que fazem efeito dourado. Temos a Gold Fontana com 10 gramas de matéria ativa. Temos também a Crackling Fontana com 10 gramas de matéria ativa. Bora então lá testá-las e ver como é que isto corre. Aí está pessoal. Vamos então começar com a Gold Fontana. Olha lá. Lindo. Efeito. Muito fixe. O som é mesmo beijinho, mas faz um pequeno suio. E andai feito. Atenção. Olha lá. Lindo. Ok. Não vai muito alto. Temos agora a Crackling. Vamos ver se esta aqui é amiga dos animais ou não. Isto aqui não é lá muito amigo dos animais não. Ainda foi um estuíro muito grande. Vou então agora acender as últimas 2. as duas. Ou vai elas. Espetáculo. Carago. É muito bom o suio. Carago. Aquela é mais rápida. Terminou. Como virou o fundo de Crackling é um bocado mais rápida. E foi então este vídeo. Se gostaram não se esqueçam de deixar o vosso like. E até ao próximo vídeo. E aí